Eu tô no comando, mexa comigo, vem, 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 vem Punga lá do pegueiro Estrela do sol Estrela do sol Eu nem toquei a vela de Highland ainda 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 Estrela do sol Eu nem toquei a vela de Highland ainda 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 Eu nem toquei a vela de Highland Eu nem toquei a vela de Highland ainda Eu nem toquei a vela de Highland ainda Elia ajuda o Brasil pela área Eu vou acabar com o Ferreirinha agora Eu vou acabar com o Ferreirinha agora Eu quero ouvir o grito da galera África Eu vou acabar com o Ferreira Toma então mano, tá uma loucura aqui Toma! Toma! Oi! Vamos pelo Náfrica! Alô, Gabriel Marcel! Alô, Bahia! Alô, Bahia! África! Toca, toca, toca o povo! They're number one! Hurra, Catinha! Estrela do Sol! Chegando, 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 chegando! Uh! And that's why most we cry In the end of the weekend Of the weekend Let's go! África! 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 Eυ dead Reza! Lá! A mediante Vila! Alla, áfrica! Música 3, 3, 3 A número 1 da ilha é bastante bonito 4 E o reggae das estrelas da área Ate ele dentro Márcio Reggae Lá, gente, ó, de barro aí E a galera do clima 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha, deixa eu te falar Fui, 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 Fui.